MÚSICA 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 E não Luckily Isso é verdade Agora vamos entrar aqui E repetir esse processo até acabar, não, mentira, ainda não. Ele vai subir, vai ficar puta do nervoso e vai soltar chamas. Você tem que dar, tipo, um rolamento. Vem, tipo, ao lado dele e atirar o cajado. Aí você usa ele como ponte, atira e mate-o. Ele vai afundar, repete esse processo três vezes e matamos o mestre. O Miniscape, às vezes eu falo sobre um pouquinho da análise do jogo. Óbvio, cuidado por causa disso, você pega fogo no seu cu e você fica rápido e não sabe contar as direções. Não, não é três vezes, mentira, é as quatro ou cinco vezes, dependendo do mestre. A lava vai subir. O que você tem que fazer é, digamos, ficar no canto. No canto dos... No canto da latera, para a chama não pegar. E está cada vez mais nervoso, então cuidados com a chama, bem recomendadíssimo. Caso você tenha pouco sangue, não faça como eu. Não, não, não. Bem rapidinho, eu sou... É que demora para acostumar. Mas quando você acostuma, é rápido matar os mestres. Não são clubes. Não são mestres tão difíceis assim. Mas só, digamos, dois ou três são f***s de matar. Esse aqui é bem fácil de matar. Esse aqui é um dos mais loucos também, né, mano? Não, meu f***. Não, não. Porra, cuidado com a não cair na lava, mano. Cair três vezes nessa f***. Achando que bem vai agar, que é a fila da f***. Aí come, uma barra. Chupe. É louco demais, ó. Vai afundar. Não sei quando... Vai tirando as chamas, por acaso, para não dificultar. Você tem caminho onde fugir, tá? Porque fica um p*** nervoso. Acho que a última vez eu mato. Cuidado com as chamas. Aí, ó. Mata. Ih, mano. Merda. Dá tempo, dá tempo de matar ele. O ex tem que tirar as chamas, porque... Aí você não vai ter caminho onde andar. Aí, ó. Atrás dele. Ele vai fechando os caminhos, mano. Aí, que é o f***. Esse mestre. Mas é tão fácil de matar. Tome. Beleza, matamos. Bem fácil, mestre. Não sei o nome dele. Isso que é o mais f***. A lava vai secar. E vai voltar ao normal. Opa. A música. Ah, tem que chegar perto da lava no meio. E ganhamos elementos de fogo. Também, tô passando rápido, porque você com certeza já baixou o jogo em português. E é isso. Bom, vai falar uma de bagulho, você vai ganhar a chave. E eu falo um pouco antes de tirar quanto tempo vai ter o vídeo. Doze minutos. Opa. Caso você queira voltar, algo que você não tem a fazer. Eu vou aqui ler um pouco da análise do jogo. Sobre um dos maiores sites de análise do Brasil. E da América Latina. Que é a UOL. UOL Jogos. É uma das maiores sites de análise de games que você pode encontrar. Mas antes, você viu que ele já arrumou a sua espada. A sua espada vai ter várias cores. Vermelhas. Verdes. Roxa. E azul. Cada cor diferencia o poder da sua fusão dos elementos. Tipo, a gente vai agora fundir o elemento terra com o elemento fogo. Aí você vai poder se duplicar em dois. Mas antes, antes vamos lá no castelo. Onde nós encontramos a Zelda na primeira vez. Naquele campo. Que ali é, está ligado na Ocarina of Time. Ali é o portais do Temple Mish. Bem, vai ter tipo, algumas mestres. Que vão nos ensinar algumas técnicas de espadas. Que eu não vou mostrar ainda. Porque não é necessário ainda. Depois eu vou fazer um vídeo extras. Que vai... Vai ter muita... Vídeos. Vai ter uns 4 ou 5 vídeos extras. Que mostram. O jogo. Para facilitar. Beleza. Mas não agora. Bem. Com o cajado. Você já pode, tipo... Tipo... Usar esses buracos para entrar em... Em terras que ainda não estavam disponíveis. Mas antes disso. Eu vou querer um pouco da análise de jogos no site StarWall. Um dos maiores sites de análise de games do Brasil e da América Latina. Bom, vou falar um pouco. O novo game utiliza a mesma visão infantil do Ink. Inkwart. Que a visão infantil é daquele Zelda do PH. Trazendo um jovem Link. Que acaba sendo arrastado pela missão de salvar a princesa Zelda. Como sempre todos os Zeldas. Que foi transformado em Preda. É assim mesmo. Ela logo encontra um parceiro para suas aventuras. Um chapéu nada educado chamado... Elzo. O nome do filho da puta é Elzo. Quem confere o poder de escolher o tamanho de uma trampa da garrafa. Que é o tamanho Picoli. Antes de terminar. Aqui estamos o... O tempo. O Elzo vai falar aí. Elzo o nome desse episódio da puta. Essa habilidade é especialmente útil para o herói. Que precisa ajudar os Picolis. Ou os Mish. Minish. Uma raça de seres de minutos que vivem escondidos ajudando os humanos. Os adaptos mais interessantes do game é a dualidade dos mundos diferentes tamanhos. É tipo... A gente... Eu gosto desse também. Porque... Eu gosto desse também. Porque tipo... Antes... Antes você aperte o... Antes você aperte o A. Aí vai fundir os dois elementos. Aí vai ter o poder de teletransportar. Aí vai ficar... Roxo. Vermelho. Roxo depois vermelho. A sua... A sua lâmina. A sua nova espada. Aí vai lá. Agora seus... Poder os elementos de terra. E fogo foram fundidos. Aí vai... Um... Digamos... Uma inscrição vai estar aí. Aí vai falar um barulho. Então seguindo um pouco da mitologia dos doentes. Os Mish. Que são pequenos criaturas extremamente árvores. Quem morre escondidos em lugares como paredes. Chapares. E etc. Ah, então tipo... Você aperta o A. Eu não mostrei. Você aperta o A. Aí você... Você... Deixa eu mostrar agora. Aperta o A. Segura o A. Opa. Segura o A. Não passe pelo bagulho. Se passar. E beleza. Entendeu como que é. Você não pode pisar em outro bagulho recolido. Se não ele faz. Tem que fazer como eu fiz. Entendeu? Não entendeu porque não consigo falar. Mas é isso aí. Isso eu cito também. Várias iniciativas de oferecer mais variedade ao game. Vários itens escondidos. Os itens escondidos a gente usa mais a moeda da sorte. Que eu falei que é o Kingstones. E também... É... Seguindo a forma clássica do Link. Que é a do... Em série Carabouço. Onde se conseguiu novas ferramentas. Que... 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 Que em sua vez. Abra o acesso para novos carabouços. Que levanta até o fim da aventura. Mas os fãs da série. Estão acostumados com o nível. Acabando com o item. Sempre garantiu. Essa versão parece não levar. Esse mesmo paramétrico. Com a mesma seriedade. É... O jogo não é tão difícil. Mas também não é tão fácil. Diminuiu em vários sentidos. O game é mais curto da série possível. Atravessar muitos das carabouços. Sem pertenejar. Por um segundo. Se você quer. Em grande parte do devido. Constante. Dica do Chapeu Elzio. Você usa muito. As dicas do nosso... Da nossa galinha verde. Para o jogo. Mas muitas vezes. Você é largado no mapa. Sem saber exatamente. Para onde ir. O detonado. O meio. Vai ser. Para mostrar onde... É... Onde você tem que ir. Porque realmente. Quando você joga na primeira vez. Você passa uma parte. E você não sabe onde tem que ir. Aí isso dificulta. Por isso. No caso desse detonado. Mas você. Sozinho. Pode fazer as mesmas enigmas. Então vai falar. O Elzio vai contar a sua história. O que aconteceu. Esse Chapeu dá muito poder ao seu aprendiz. Antes digo o aprendiz. Quem conhece bem a série. Vai estranhar a foto. Dos certos caminhos. Serem fechados. Com obstáculos. Temporários. Ao invés de tradicionais. Espelhos. Revolvidos. Com itens. Realmente. Mas o pior problema. É a tentativa. De estender. A longa. Longatividade. Adicionado. Desafios. Separados com uma fusão dos Kingstones. Realmente. O criador do Zelda. Deve ir para estender o jogo. Deve. Fez um. Missões secundárias. Que você usa com o Kingstones. Por isso que eu vou mostrar essas duas missões. As missões que você tem que fazer para salvar a Zelda. E as missões secundárias das moedas da sword Kingstones. Metade de perdas encontradas durante a partida. Deve ser compartilhadas com as pessoas que carregam as representativas outras metades. Tipo assim. Você vai encontrar outras pessoas com a metade. Você tem que ter as metades para fundir. Para abrir locais que não estão no mapa. Ou itens que não estão no mapa para você ganhar. Bem. Por causa desses Kingstones. Na minha opinião. Eu acho um bom. Um bom. V. Do que a do Zelda. E eu deixo para finalizar. O detonador está acabando. Depois eu termino. Beleza? Na segunda parte. Do análise. Beleza? Estou indo nessa. Até mais. Deixe seu recado. Valeu. Estou indo nessa. Fui. Até mais.